Esse é o forró amazonense Tô gravando Esse é o forró Olha só o gritinho A gente tem que ensaiar antes de sair Vou aprender Oi? Vou filmando Não, não Vai lá, vai lá, vai lá Próximo Vai lá É tão bonitinho O vestido é forte Eu vou te cortar um chocinho Ela botou o chocinho Ela botou o chocinho Vai lá, pega o puta pra trás Ela tá pegando É, tô pegando o que elas fazem É assim Ó Ele pega a sua cintura Vai lá Vai lá Vai lá Já vai junto É, tô pegando o chocinho É, tô pegando o chocinho É, tô pegando o chocinho Vai lá É, tô pegando o chocinho É, tô pegando o chocinho Mas aquele casal Eu não vi ninguém dançar melhor Coloca a sangueira aí com a beacinha Vai lá Pra welcoming Que legal Boa pra novo Bisona Eu não danço com essa sandália aqui, nem aqui de nascido. Eu não tenho. Olha o que eu posso fazer a salta. Botar um salto aí eu sou. Aí o terceiro gira todo. Gira muito, fica tonta. Tem que pensar que só não pega um pouco. Tá bom. Eu posso dançar isso aí não.